A CIDADE NO BRASIL Ele que mora aqui nesta localidade juntamente com outras lideranças Lutam para preservar esse lago e também para conservar E lutam também pela terra onde eles estão habitando Que já apareceu outras pessoas para tentar tirar eles daqui E eles falam também, buscam as autoridades para que possam reivindicar os seus direitos Acompanhe a partir de agora aqui no nosso canal TV Quari Estou aqui com o nosso repórter TV Quari Estamos aqui para falar um pouco da nossa luta aqui nessas terras Onde aqui nasci e me criei Onde as lutas aqui tem sido constantes Já quiseram aqui tirar a gente fora dessa terra Essa terra era dos meus avós Aqui conta a história muito longa Do nosso povo, da Intinia Mura E nós temos a luta muito grande aqui Nessas nossas terras, a luta tem sido constante Nós temos também um belo lago aqui que a gente tenta preservar A qual os não índios tentam despescar diariamente E nós vem nessa luta constante, constante E nós precisamos, queria preservar esse lago Pois é um lago muito rico E a gente tem passado momentos difíceis À vez de o não índio Querer despescar esse lago E aonde aqui moram várias famílias indígenas Aonde nós dependemos do alimento desse lago Do pescado para nos alimentar Pois aqui nós trabalhamos com roça, açaí, banana Entendeu? E é da onde nós teremos sustento para nossas famílias Para nossos filhos É daqui desse lago Então, nesse momento, eu quero Que as pessoas que assistirem essa reportagem Entendeu? Nos ajudem, por favor Que nós esperamos muito Da ajuda de vocês para nós preservar esse lago Meus amigos Esse é o pedido que eu faço Para as instituições que nos assistirem nesse momento Que nos ajudem, por favor Esse é o nosso canal digital TV Quari Você acompanhou a reportagem completa Do nosso Tuxaua Raimundo Vasconcelo Falando um pouco da luta e resistência do povo Muro E a gente agradece desde já Você que sempre nos acompanha Sempre assiste a gente Se inscreve aí no canal Deixe seu like Diretamente aqui do Apaurá Do Médio Solimões No município de Quari A gente trazendo Mostrando para você Essa grande beleza da nossa Amazônia Um forte abraço para você E até uma próxima oportunidade Tchau 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 Tchau